Vai assim ó, todo mundo Ih, tem uns que ficaram assim pessoal Que que é isso pessoal? Alguém tomou uns Pilex aí pessoal? Mas ficou assim ó Não pessoal, levanta o dedo assim ó A mão esquerda, eu vou acompanhar ela ó Vai assim também Tem lugar que tá difícil, tá igual o sardinho lá E todo colado no outro Não, mas nós vamos fazer, nós não vamos deixar de fazer não O Maestro, solta aí, vamos lá pessoal, todo mundo É com alegria pessoal A chuva está aqui Estou vendo a chuva de bênção Estou vendo a chuva de bênção Estou vendo a chuva de bênção sem vindo pra cá Eu penso que eu tenho milagres Eu penso que eu tenho milagres Eu penso que eu tenho milagres Cantar com meu coração O amor, tudo 이야기 O amor, tudo o levo é grande Nós temos que andar em confiar A nossa fé em fIM A nossa fé em medo Ele tem a misericórdia e a idade dos céus Oh, glória, nós estamos glória Ele tem para mudar a nossa história Oh, glória, nós estamos glória E vamos todos para a nossa vitória A que importa a tua bênção, meu irmão